Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como mudar a linguagem da Netflix pelo smartphone e pelo PC Se a sua interface também estiver em inglês, vou deixar essa dica para você que ficar até o final da aula No caso, para você acessar o Netflix, clica, segura e arrasta de baixo para cima e aí você vai procurar pela aplicação da Netflix, vai dar um clique Acessou a aplicação da Netflix, você tem a opção de selecionar o perfil que você quer fazer a mudança e digitar a senha do perfil Se o seu não tem perfil, quer criar um perfil, quer colocar a senha no perfil vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo também falando como você pode fazer isso Do lado superior direito, você tem o símbolo do avatar a foto do avatar que você escolheu e você precisa vir em gerenciar perfis E aí você seleciona o avatar que você quer modificar dá um cliquezinho e vem aqui em idiomas de áudio e legendas E aí você vai selecionar o idioma de sua preferência O meu já está selecionado, você pode selecionar o que você quiser se for em inglês, qualquer coisa que seja Você vai aqui em idioma de exibição também, como eu disse e faz a alteração da interface para português se a sua estiver em inglês E aí no caso, você tem também a possibilidade se você quiser voltar aqui, por exemplo de fazer esses ajustes pela interface aqui por dentro do conteúdo que você estiver assistindo Você dá um cliquezinho no conteúdo vai vir para essa tela aqui onde você vai ter algumas informações e aí você pode clicar aqui no símbolo do play e aí já vai iniciar a aplicação para você eu vou pausar para a gente não ter nenhum problema e aí no caso, você tem logo aqui embaixo se você verificar idioma e legendas e você pode fazer o ajuste do jeito que você quiser e clicar em aplicar tá certo? eu vou dar um passinho para trás aqui e agora eu vou mostrar para você como que funciona aqui no seu computador para acessar a Netflix o portal no caso é netflix.com e aí você clica aqui em entrar já seleciona a interface de sua preferência o idioma de sua preferência clica em entrar vai ser direcionado quando você fizer login e senha para essa tela ou para a tela onde você seleciona os perfis escolhe o perfil direitinho e aqui no caso é um pouquinho diferente você vai selecionar o conteúdo que você quiser e aí uma vez que você tenha selecionado aqui o conteúdo você pode pausar e aí você vai ter a opção aqui esse símbolo aqui da legenda você pode mudar aqui para português, inglês o jeito que você quiser tanto a legenda quanto o idioma e aí o conteúdo já vai começar a passar para você no idioma correto tá certo? e aí se você quiser também mudar a interface aqui você precisa de vir aqui do lado direito superior e aqui em gerenciar perfis e aí você seleciona o perfil de sua preferência e altera aqui para o idioma que você achar melhor rola um pouquinho clica em salvar e já vai estar valendo tá certo? no caso qualquer dúvida que você tiver deixa para a gente um comentário aí deixa aí no comentário se inscreve no canal compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.